E aí agora você deve estar perguntando, é parte de um segundo São Mateus de Bach? Não, não, Mozart, Reckermas, quem não sabe o que é um Reckermas? Uma missa Reckerm, você pesquisa e fala com o seu professor de educação artística, uma das grandes obras da humanidade, um dos maiores compositores da humanidade, Wolfgang Amadeus Mozart, mas não é isso que eu vou falar, vou falar de uma situação que é a seguinte, é um minuto que eu vou baixar aqui o som, e aí voltei, então a situação que eu vou falar aqui agora, são as migrações do século XX, mas vamos dividi-las, porque é um grande fluxo migratório, primeiro o fluxo migratório, vou falar do fluxo da década 30, 40, da década de 50 e da década de 60, esses três grandes fluxos, então novamente nordestinos, a pergunta que você vai fazer sempre para mim, deverá fazer para mim é a seguinte, por que os nordestinos migram? Geralmente você coloca na sua prova seca, cuidado com isso, nas colocações de provas, se é seca, seca é um fenômeno cíclico, o fenômeno de migração do nordestino é um fenômeno estrutural, ligado à concentração fundiária, ligada também à questão que a economia não cresce é o mesmo dinamismo da população, então cuidado em achar que o nordestino migra, porque é seca, tem até pessoal que migra, inclusive das regiões mais únicas, mas voltando aos três grandes ciclos, o primeiro grande ciclo foi a partir da década de 40, depois da crise do café, para o interior de São Paulo, aí você me pergunta, o que o pessoal foi fazer no interior de São Paulo? Plantar algodão, foi o grande ciclo do algodão de São Paulo, que abasteceu a indústria têxtil, paulista, depois nós tivemos o segundo ciclo, que foi aquela situação que os nordestinos partem para o Planalto Central, onde eles são chamados pejorativamente de candangos, candango é um termo que se utilizava na época colonial para se referir a escravos, então os nordestinos partem, lá dos seus estados do Nordeste, partem para a construção de Brasília, tanto é que são eles, de certa forma, que vão fazer com que haja um crescimento muito grande das cidades satélites, que são os paicos de Brasília, que não estão no plano piloto, porque eles achavam que seriam beneficiados pelo grande crescimento daquela cidade nova que vinha, inclusive trabalhavam para uma empresa chamada Nova Cap. E o terceiro grande fluxo que nós temos aí, é justamente o fluxo de São Paulo e Rio de Janeiro, e os nordestinos que vão para São Paulo e Rio de Janeiro, eles são chamados de paus de arara, por quê? Porque geralmente eles vinham de caminhão, inclusive tem uma música chamada Peguinho, o Ita no Norte, o Ita não era caminhão, o Ita era um navio, porque os prefixos dos navios da Loite eram chamados de Ita, então os nordestinos vieram trabalhar principalmente na construção civil, comércio e também indústrias. Então os três grandes fluxos do começo do século XX, ciclo do algodão no interior do café, ou desculpe, ciclo do algodão no interior de São Paulo, depois a ida para o Panalto Central, para a construção de Brasília, e depois São Paulo e Rio de Janeiro, para as indústrias de construção civil e comércio. Bola conosco, tranquilo, calmo, não é mais do que três minutos. Partilha teu vídeo, liga esse sininho aí para que você seja notificado. Lembre-se, vestibular é altamente competitivo, qualquer coisa que você puder pegar de dica, só vai potencializar o seu conhecimento. Mas sempre preste atenção no que o seu professor fala. Ele é a pessoa mais importante do processo educacional. É nós, irmão.